Já são 147 anos de tradição e não há em Ouro Preto quem não conheça o bloco mais antigo da cidade, o Zé Pereira dos Lacais, que arrasta nos carnavais milhares de crianças e adultos com o balançar dos catitões. O desfile é feito com 10 bonecos, mas este ano 3 deles foram trocados, um trabalho dos integrantes da escola de samba Sinhal Olímpia. Agora o que é o catitão, a baiana e o Benedito? O catitão lembra aquela nobreza que veio do Rio de Janeiro e se achou muito importante e desfez dos nossos lacaios aqui dentro de Ouro Preto. E a baiana, ela vai toda linda, toda bonita, lembrando as senhoras que vinham junto com seus esposos, que faziam parte da nobreza e do poder público na época da província de Minas Gerais. E com isso, o Benedito lembra o rapaz que ajudava, que auxiliava nos serviços domésticos, nos serviços lá do Palácio de Governo do Rio de Janeiro. Os bonecões reconstruídos têm cerca de 30 quilos, a metade dos catitões originais. O material, que antes era composto de gesso e papel machê, agora é de fibra de vidro e isopor, uma maneira de facilitar para aqueles que carregam os catitões pelas ruas históricas. E a forma de carregar também é diferente, porque eles carregavam o boneco na cabeça, segurado. Essa espécie é uma mochila, tem que ficar preso no corpo, acho que dá mais segurança para quem carrega. Os moradores também comprovam a tradição do bloco, falando de várias memórias presentes desde a infância até agora. Os catitões, uns troços meio esquisitos, mas é o Zé Pereira, né? É, catitão, as bailarinas da frente, tem bailarina na frente e tal, muito bom. Eu adoro o Zé Pereira, sabe? É verdade, venho sempre que posso, e a meninada lá de casa é essa, outra, outra minetinha, todas elas foram criadas com o Zé Pereira, a gente é acostumado com ele, ele gosta muito. O que senhora acha que se destaca no grupo do Zé Pereira? Aquelas figuras, as figuras, eu acho interessante. E mesmo sem figuras, eu sou do tempo que a gente saia com clarins, no cavalo, assim, coisa muito bonita, muito antiga, sabe? Não usa mais, carruagem, tinha uma carruagem linda na frente, era muito bonita. Quando o meu pai levava a gente para ver, né? A gente era moleque ainda, então, era uma coisa meio, você já viu, um menininho com aquele Zé Pereira gigantesco, era uma coisa meio assombrosa, né? Mas depois a gente foi percebendo, crescendo, entendendo como que era, como que funcionava, né? Então o Zé Pereira está presente nas suas memórias de infância? Demais da conta, demais da conta. E o batido, né? O batido do Zé Pereira, de longe você sabe, é o Zé Pereira. A minha família tem uma tradição muito grande com o Zé Pereira, porque o meu pai foi sócio durante muitos anos, inclusive a chave aqui da sede ficava aqui em casa. Então tudo era aqui em casa, a gente participava muito. Agora, a gente acha legal assim, é uma coisa, fora o fato de ser tradicional, eu considero ter uma coisa de família, porque as pessoas são conhecidas, é vizinho, vão os maridos, levam esposa, né? Pai leva filho, vai todo mundo. E a gente acha legal assim, é uma coisa, fora o fato de ser tradicional, eu vou falar com o Zé Pereira. Música 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 O que é isso?